Oi, gente! Então, hoje nós estamos aqui na Breton, nessa loja linda que eu venho falando já nos quadros anteriores e continuo aqui falando do presente super especial que você aí que nos assiste, que é fã, que a Amo Descomplica, né? Fala assim, gente, eu vou conhecer a Breton e vou ganhar um presente. Olha o presente, gente, aqui essa sacola maravilhosa personalizada e o cheirinho da loja você vai ter na sua casa, mas só se falar que é fã do Descomplica e que a arquiteta Graça Brenner, que viu o programa da arquiteta Graça Brenner, daí você vai ter direito a esse brindezinho e vai falar com a Suzana, gente, porque a Suzana é um amor, é uma das consultoras aqui super capacitadas, vai conduzir você e vai mostrar você tudo que essa loja tem. E em falar em tudo que a loja tem, eu e o Pedro estamos aqui num ambiente maravilhoso, que dá vontade de se deitar nessa cama de tão linda, tá? De tão confortável. E o Pedro vai me contar. Pedro, assim, além dos mobiliários de área externa, que nós já mostramos, mobiliário corporativo, mobiliário residencial, também temos essa linha pra dormitório, me conta. Então, a Breton é uma linha, tem a linha 100% completa, vai do corporativo, residencial, dormitório, essa cama aqui é uma cama assinada pelo Giacomo Tomasi e ele tem essa essência brasileira, usa palha, madeira, isso é bem legal da marca, né? Então, gente, olha assim, a Breton, ela valoriza muito o que nós temos aqui no Brasil, tá? Ela valoriza os elementos, palha, ela valoriza madeira, ela valoriza o que nós temos aqui, a brasilidade, né? Que é o que eu falo. Tá? E assim, o mobiliário para o dormitório, a gente pode fazer cama de qualquer tamanho? A cabeceira de qualquer tamanho? Como é que funciona? Então, tem os tamanhos que são padronizados de cama, mas na Breton tudo é possível. Por quê, gente? Porque a Breton tem fábrica própria, então a gente pode chegar aqui e falar assim, eu quero uma cabeceira tamanho tal que eles fazem, gente, isso é o diferencial. 100% personalizado, são 15 mil metros quadrados de planta lá em São Paulo, em Diadema e outras fábricas espalhadas pelo Brasil, então a Breton é... Então, gente, pensou em dormitório? Pensou em imóveis para o dormitório? Não esqueça que você encontra também aqui na Breton e o showroom fica aqui na Quintino. 818. 818, gente, super fácil aqui no bairro Moinho, super bem localizado e além de ver todos esses mobiliários lindos, ainda você vai ganhar um presente exclusivo, ó, da arquiteta Graça Brenner junto com a Breton, tá, gente? Beijo!